Bom dia, flores do dia! Oi, gente! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Hoje eu tô começando mais um vlog aqui do canal. Eu estou indo fazer as minhas unhas. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó! Como que elas estão? Estão normais, porque eu nunca faço a unha, gente. Eu fazia unha no Brasil uma vez por ano, que era só no ano novo. Então, uma vez por ano eu fazia, sempre com a mesma manicura, eu já até sabia disso. E a gente sempre zoava, né? Eu só faço a unha no ano novo. É lógico que eu pinto em casa, cuido em casa, mas e na manicure mesmo só uma vez. E aí, tipo, aqui em Portugal, desde que eu vim pra cá, eu nunca fiz a unha na manicure. E aí eu decidi fazer gelinho. Então hoje eu vou fazer... Não é unha de gel, tá, gente? É diferente. Eu não vou fazer alongamento na unha nem nada. Eu só vou passar o verniz, que é o esmalte de gel, pra durar um pouquinho mais a minha unha feitinha, sabe? Eu só ando com a unha sem fazer, pra ser bem sincera. Então eu tô super animada, vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês como que vai ficar, quanto que custou e onde eu vou fazer também. Eu já mostrei aqui onde eu fiz o meu loiro, em Lisboa. E agora eu vou mostrar pra vocês onde eu vou fazer a minha unha, que foi por indicação de uma amiga. E é isso, gente. Também vamos fazer compras. Hoje eu e o Júnior também vai sair pra fazer as compras do mês, se der tudo certo. E aí eu levo vocês com a gente, pra vocês verem como que vai ser, o que que a gente vai comprar. Mostro um pouquinho lá do shopping, do mercado. Vou comprar uns produtinhos de beleza também. E é isso. Bora lá com... Ele disse que um dia, você vai deixar o meu loiro, então eu vou levar a minha unha, você vai lembrar. Tell me, I'm the only one. 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 Gente, como sempre, eu fiquei com vergonha de filmar lá dentro, né? Mas eu acabei de fazer a minha unha, ficou muito fofa. E as meninas são super simpáticas. Eu vou deixar aqui na descrição o contato delas, pra quem quiser ir. Vou deixar o Instagram pra vocês verem. E chegando em casa, eu mostro como ficou a minha unha mais detalhada pra vocês. Bora lá. Gente, eu acabei de chegar em casa. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha unha. Ó, eu escolhi um nude. Eu tava em dúvida se eu colocava um preto, ou um marronzinho mais escurinho, ou um rosa claro. E... ou esse nude. E aí eu decidi por esse, porque é um intermédio entre os dois. Tipo, nem tão forte, nem tão claro. E como é a primeira vez, eu preferi esse. Eu achei que ficou lindo, ficou super delicado. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha, gente, é um nude mais acinzentado, ó. Eu achei muito bonita essa cor. Já aproveitando pra fazer o jabá da loja, que é essa aqui, Maria Bonita. Fica lá em Alcântara. Uma estação depois de Belém. Olha que gracinha esse cartãozinho. Eu achei muito fofo. As meninas são brasileiras, são super simpáticas. E eu achei isso aqui muito legal, ó. Toda vez que você for lá, você... elas marcam aqui a data. E se você completar esses cinco quadrinhos aqui, você tem 10% de desconto na... na hora de fazer a unha. E aí se você fizer buço e sobrancelha, nesses aqui de cima, você tem 50% de desconto. Alguma coisa assim. E eu achei muito legal. Tá aqui também o Instagram delas, ó. Que é mariabonita.alcântara. Segue lá. E quem quiser, gente, ó. Super indico. Amei minha unha. E o bom é que vai durar bastante. Eu mostrei também lá no Instagram pra vocês. Expliquei mais sobre o verniz de gel. Expliquei, assim, da forma que eu entendo, né? Que é o gelinho. E foi só 10 euros. Ai, gente, sério. Agora eu só vou andar com a minha unha arrumada, porque eu amei. Gente, já estamos aqui no continente. Vamos fazer nossas comprinhas agora. Tô aqui já com o nosso carrinho, ó. Tô aqui já com nossos carrinhos. E eu gosto sempre de começar pela primeira fila. E, tipo, de corredor em corredor. E aí eu vou olhando o que é que eu preciso. E o Júnior já tá aqui olhando óleos. Né, bebê? Ele tá aqui vendo um óleo. E, enfim, vou mostrando pra vocês as coisas que a gente for comprando. Se eu não ficar com vergonha, é claro. Você sabe que eu morro de vergonha. Bora lá. A gente vai levar também pão ralado, que eu amo. Ó, é pra empanar. Ó, tem um maiorzinho. E tem um que é temperado e que a gente usa como se fosse farinha, né, Bem? Esse aqui, ó. De alho e salsa. Eu amo esse. Vamos levar esse. Gente, vou levar um suco desse aqui do continente de laranja e maracujá. Ele é 99 cêntimos. E a gente vai ver mais um refrigerante pra levar, né, Bem? Ó, vou mostrar pra vocês o preço da Coca-Cola. Um, um litro e meio mais ou menos. R$1,75, ó. O valor, R$2,05. R$4,00. Com quatro garrafas de um litro cada. Ó, e tem a Coca-Cola do continente. O negocinho com quatro é R$2,84. É baratíssimo. Gente, olha que legal. Essa caixinha vem com 12 latas de mini Fanta. É R$5,88. E olha o tamanzinho dela. Eu acho que eu vou levar essa caixa pra mim tomar todo dia no serviço, com o almoço. Achei muito fofinha. Vou levar. Gente, não dá pra vir no supermercado com o Junior. Não dará certo. Ele não deixa eu comprar nada. A cara de mal dele. Vê se tem pessoa mais organizada que o Junior. A gente vai comprando, vai botando ali e vai organizando, ó. Vê que tá organizando o carrinho de compra. Gente, comprei um refri pra me experimentar, ó. Da Fanta. Só que é de maracujá. E é uma delícia. É muito gostoso. O Junior também gostou. E na hora que eu experimentei, eu fiquei esperando e eu senti a sementinha do maracujá. De tão forte que era a essência do maracujá. Não é bem. É muito gostoso. Indico tomarem. E não tem adição de açúcar. Isso é muito bom. A melhor parte. A área da beleza. Que a gente se adora. Gente, eu preciso comprar um rímel urgente. Ó, tem uma linha toda da L'Oreal Paris. Maybelline. Eu tô em dúvida de qual que eu vou comprar. Eu acho que é esse aqui que eles falaram que é pra comprar. O volume russo. Volume russo? Não, não é esse não. Não. Ai, amor. Eu só sei que eles falaram pra comprar o amarelinho. Agora tem um monte de amarelinho. Então, amarelinho preto, roxo, verde, rosa. Qual que eu vou comprar? Diz pra... Ai, eu tô doida pra comprar uma base deles também. Olha, tem outras máscaras. Mas eu não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhuma, né? Agora pode mostrar mesmo que ela tá bonita. Agora tudo pode mostrar mesmo. Porque agora que minha unha tá bonita, tem que mostrar. Gente, olha esse rímel. Que lindo. Olha, gente. Eu acho que eu vou levar esse aqui, né? Tá caro. Doze, compro. Gente, eu tô doida pra usar, pra experimentar o creminho da Nivea Soft. O hidratante que vocês indicaram. Aí eu achei esse pequenininho aqui. Só que ele fala que ele é pro corpo, ó. Ele é pro rosto, pro corpo e pras mãos. Eu não sei se é esse o hidratante que vocês falaram pra me comprar. Pro rosto. Porque eu só tô achando assim, ó. Tipo, tem esse pequenininho. Aí tem esses assim. Tem esses de latinha da vovó, né? Que as botas a gente usava. Esse aqui eu acho que é pra corpo e rosto também. Sem sensação gordurosa. Mas eu tô com medo. Porque e se esse aqui não for o que vocês indicaram? Mas de qualquer forma, como ele é R$1,70 só, ó. Esse aqui, Soft Boyão. R$1,70. Eu vou comprar. Aí como é pequenininho, né? Às vezes vai dar bom. Não sei. Mas se eu achar algum de rosto, eu vou ver ainda. Eu não achei nenhum de rosto desse aqui até agora. Então eu tô achando que é só esse aqui, né? De rosto e de corpo. Vamos ver como é que vai ser. Gente, quando o carrinho começa a preocupar. Quando ele tá cheio, assim, ó. Primeira vez que a gente faz compra é com um carrinho assim, né? Bem. Tipo, compra mesmo do mês. A gente tem que ver alguma sobremesa pra gente levar pro almoço de manhã. Que não vai ter tempo de fazer nada, né? A gente tem muito sorvete baratinho aqui, ó. Os que eu mais amo são assim, ó. Mas pode ser da marca do Continente que tá bom, ó. O Continente tem tipo uma imitação deles. É uma delícia. Esse... Olha esse de chocolate com... Chocolate branco com café. Olha bem esse de banana split. Já quero! Gente, olha que legal que eu acabei de ver aqui. Cana de açúcar. Nossa, eu não chupo cana desde a infância. Tô chocada. Olha, ananás baby, que é abacaxi pequenininho. Que fofinho. Goiaba. Ai, que saudade, gente. Olha, é tudo pequenininho. Ai, amei. Agora pra guardar tudo aqui que é complicado, gente. Olha, eu comprei picolé pra levar pra casa da Miriam amanhã, que a gente vai lançar. Eu comprei esse aqui, o branco, né? Com amêndoas. E comprei esse aqui de leite e chocolate. Chocolate de leite. Pra gente levar. Comprei também rissol. Eu amo comer esse aqui com café, rissol de camarão. Comprei esses nuggets também. Nuggets de frango e queijo. Ficava mais baratinho hoje aí e eu comprei. E, gente, uma coisa que eu tô querendo mostrar pra vocês, que é o intuito, que é esse sorvete aqui de banana split, que eu comprei pra mim comer com o Júnior. Que eu tô doida pra testar, porque eu amo sorvete de banana. Eu amo tudo que tem banana, na verdade. E parece ser muito gostoso. Inclusive, eu vou provar daqui a pouco. Aquilo ali eu já tinha, que é crepe. Gente, comprem crepe. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Ele é pequenininho, ó. Mas é um crepe de chocolate e ele vem com muito chocolate. E aí, pra você tomar com sorvete, é uma delícia. Isso é maravilhoso. Eu amo. Então, direto, eu compro crepe e compro... Como é que é o nome? Petit Gâteau. Eu amo comprar petit Gâteau aqui também. Gente, a nossa panela de pressão é essa aqui. O pininho dela eu não coloquei, não. Mas ela tem um pininho ali. E, ó, ela é 6 litros. E tem uma garantia de 5 anos. E custa 62 euros. É muito, muito cara. Eu acho muito cara. Mas, enfim, a gente estava precisando. Então, eu gostei muito. Lá na outra casa, a gente já usava uma dessa. E ela é muito boa, sabe? Então, a gente decidiu comprar a dessa também. Ela tem um pininho aqui, que tá ali guardado. Mas, enfim. Essa aqui é a nossa panela de pressão. E agora, vamos voltar a cozinhar feijão dentro de casa. Que é a melhor coisa. E compensa muito mais do que comprar os potinhos de feijão pronto. Igual a gente comprava no início. Né, Bem? Então, é isso. Agora temos uma panela de pressão pra fazer nossas coisinhas. E é isso. Tô feliz. Gente, eu comprei também minhas coisinhas de beleza. Eu comprei o Rimmel. Eu comprei o Nivea Soft. Que vocês me indicaram lá no Instagram. Mas, eu vou abrir com vocês lá no Instagram. Vou explicar umas coisinhas pra vocês. Vou mostrar algumas coisinhas. Só lá no Instagram. Então, quem não me segue lá, eu vou deixar aqui o meu arroba. Que é arroba Jane Stephanie. Segue lá. Porque lá eu posto tudo de primeira mão pra vocês. E é isso. Eu tô podre de cansaço. Ai, eu comprei um Zonção também. Que lá vocês vão ver o porquê. Eu tô podre de cansaço. Eu tô morrendo de dor nas pernas. Que eu já andei muito, como vocês puderam ver. Então, eu já vou finalizar esse vlog aqui. Porque hoje, pra mim, já deu. E amanhã eu tenho que sair. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.